Cadê o Sanderson que não chega com esse dinheiro? Tia Rosa! Rose! Tia Rose! Ai, graças a Deus! Você sumiu, garoto! Pois é, tia. Eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa é que os caras estão atrasados, mas falaram que estão chegando. Oh, vengado! Obrigada! Minha santa estátua da liberdade! Eu tenho tanta fé nela, sou devota! Que bom! A má notícia é que minha pacoteira sumiu! Oh, I can't believe! O quê? Oh, eu não posso acreditar! Pois é, tia. É isso aí mesmo. E é o seguinte, se eu não entregar a pacoteira, eu não recebo. Se eu não recebo, eu vou ter que dar um calote na senhora. Ai, meu Deus! Os capangas do Dom Carbonara vão vir atrás de mim. Peraí, como é que é o nome? Dom Carbonara? É. Esse é o cara que você está devendo? Esse que é o feinho da máfia? É. Dom Carbonara, por quê? Porque esse é o nome do cara que marcou de vir buscar o pacote. Dom Carbonara. Sanderson! Você está trabalhando pra máfia? Não! Sim! Não! Ah, sim! Meu Deus do céu! E quando ele vier buscar o dinheiro e não tiver nem dinheiro, nem encomenda? O mínimo que eles vão fazer é me tomar o hotel. Puta merda! Esse é o mínimo. O que é o máximo? Eles vão... Vão nos picar, nos matar, nos picar em pedacinhos e atirar pra aqueles crocodilos chiques que eles têm no lago. Ai, papai! Você está falando isso mesmo porque eu ia com medo. Não! Não estou! Não estou! Eu não sei o que esse louco do Dom Carbonara mal-humorado pode fazer conosco. Tia Rose? Ah? Estou todo cagado. Ai, meu Deus! Peraí, irmã! 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 Jéssica! Peraí, Jô! Cuidado com a nossa armadilha, escoteiro! Peraí, Jô! Se você pisa aqui, você é alçada pra cima e é partida no meio! Jesus! E pior, ainda estraga a nossa armadilha! Ah, gente, isso aqui é perigoso! Perigosismo, Peraí, porque a gente é feito por um escoteiro de verdade, tá? Mas estando com a gente, fica tranquilo, porque reduz seu risco em 5%. Oh! Gente, vocês viram a Jéssica? Fica tranquilo também que a gente espalhou um monte de armadilha pra toda redondeza. Onde ela estiver, tem segurança. Meu Deus! Jéssica! Calma aí no mamãe! Calma aí no mamãe! Please! Pelo amor de Deus, por que você enfiou a mão na armadilha de urso? Ai, como assim? Por que vocês botaram uma armadilha de urso no meio da rua de Miami que não tem urso? Meu Deus! Ah, agora a culpa é minha que não tem urso em Miami! É isso! Não venha jogar isso nas minhas costas! A culpa foi sua! Não! Será que você não fez o treinamento? Não estava preparada? Porque o escoteiro está sempre preparado! Sempre alerta! Chega na boca disso daqui! Peraí, Chubira. Eu só aprendi a armar. Eu não aprendi a desarmar. Você sabe, Ericsson? Eu fiz a aula também de botar. É porque a aulinha do broche do tirar, não sei. Porra, Ericsson! Não! Se alguém sabe, eu não vou ajudar a fazer! Francamente! Pega esse cookie aí! Segura isso! E alguém chama! Liga aí! Vambora! Liga para o Ampô! Vai! Eu vou chamar o Socorro! Cuidado! O que eu fiz aí? Eu vou chamar o Socorro! 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 Jéssica! Mano, o que é isso? Maria Bonita mordida por uma piranha mecânica? Can I shut up? Call 911, please! Por favor, Rosa! Liga para um pronto-socorro! Ai, o que é você? Eu e o Sanderson estamos com problema! Estamos correndo risco de vida! Agora estou muito ocupada! É pra pensar assim, gente! Risco de vida! É verdade, tia Jô! O bagulho é louco! Saia disso! Fala, minha deusa! Você não falou que o cara do teu pacote era o tal de ravioli, fuzilo e canelone? Não! É Dom Carbonara, princesa! Serve! Ele está passando na televisão! O quê? Mano! Jéssica! Please, help me! Pode olhar aí! Dá uma busca aí! Dom Carbonara na internet aí! Gente! Dom Carbonara! E orelha fazendo massagem! Gente, eu fui preso pelo FBI! Graças a Deus, tia! Ai, eu vou acender uma vela pra Santa Estátua da Liberdade! Sua dívida com Dom Carbonara está perdoada! Mas a sua comigo ainda está rolando! Como é que é? Como é que é? Ué, você pensa em pagar como? As regalias que teve aqui no meu hotel, ah? Espera aqui, só um pouquinho! Houve um engano! Eu não tenho a menor condição de pagar essa suíte presidencial não, tia! Ei, você vai fazer isso comigo? Ah, imagina! Eu estava brincando, você é da família! Ah, bom! Eu vou cobrar só os extras! Ferdinand! Rose! Ah, come on, baby! Aham, aham! Olha aqui, aqui estão os recibos, tá? Hidromassagem, champanhe, morango silvestre, alho e zeixo... Ah! Espero ganhar uma gorjeta bem alta, tá? Porque eu nunca trabalhei tanto em toda a minha vida! Se liga, Ferdinand, não tem dinheiro nenhum, não! Que isso? Você tá querendo passar uma bicha pra trás, cara? Cuidado! Passar bicha pra trás dá 14 anos de azar, hein? Juntando setes que você já pegou, Terezinha, amor, você tá aí acumulado nas trevas, tá? Eu te arrebento, jabulado! Ainda bem que isso não foi na minha pensão! Pera aí, é o seguinte, ó... Não vem fazer suas macumba aí e jogar suas pragas, não, viu? Malévola do murundu... É... É o seguinte, eu também dancei na grana, mano! Chubiruba! Chubiruba! Chubiruba, seu braço já tá preto? Ai, que isso! Ah, já conseguiu tirar? Ai, que bom, não vou mais precisar usar isso! Ah, dona Jo, eu quase me esquecendo! Eu acordei cedo hoje, né? Porque os escoteiros acordam cedo, e aí eu recebi essa encomenda aqui da senhora. Meu fermento? Pera aí, gente! Ih... Então... Ih... Se isso aqui é o fermento, o que foi que eu usei no cookie? A minha caixa! A tua caixa? Mas... Gente, o que é que tinha dentro daquela caixa? Não sei, a senhora que abriu, o que é que tinha? Não, então... É bem parecia um fermento, assim, uma coisa meio cinza, mas achei que era coisa de americano! Mano, só pode ser uma coisa! O que é? As cinzas de algum parente do Don Carbonara! Morta! Tô morta! Gente! Graças a Deus eu não vendi os cookies, hein? Graças a Deus mesmo! Mas cadê esses cookies? Cadê? Gente, vocês não tem noção do cheirinho disso aqui! Não! Não! Tchau! Tchau!